O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, afirmou que produtores rurais deixaram de abrir mais de 253 milhões de hectares de pastos apenas com a agregação de tecnologia, em comparação com o que era feito 40 anos atrás. Esses ativos ambientais estão aqui. O que a gente precisa é identificá-los, valorá-los e, lá no fim da ponta, incentivar a sua conservação através de pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, reserva florestal, tudo aquilo. Os instrumentos que já existem para que esse ativo compense e faça com que o produtor rural compense aquele serviço que ele presta ao Brasil. Uma das grandes vantagens do país é a utilização de áreas degradadas para aumentar a produção agrícola brasileira, que já é uma das maiores do mundo. A gente tem possibilidade de, sem derrubar uma unicazinha árvore, alimentar o mundo todo até 2050 com facilidade, só otimizando e restaurando pastagem degradada. Conquistamos centenas de mercados internacionais, cumprindo de modo eficiente suas regras sanitárias e vitossanitárias no passado. E agora temos o desafio, senador, de fazer o mesmo em relação à sustentabilidade ambiental. Essa é uma exigência do nosso público interno e dos consumidores que adquirem, que se alimentam dos nossos produtos agrícolas e pecuários. Mas o país não pode se descuidar da agregação de conhecimento e de tecnologia para uma melhora contínua da produção e da produtividade. Esse é um jogo que nós temos que continuar em todo momento aportando conhecimento. Esse é um dos papéis que a IBRAFA tem.